Eita! É a Rebecona! Dança, Júlio! Dança, Júlio! Dá pra dançar! Dá pra dançar! É a Rebecona! Mas não para de dançar! Dança mal, ó! Não vou dançar! Não pode dançar não, não pode! Não pode! Todo mundo pode jogar beijo! Todo mundo dá pelo beijo! Beijo pode! Beijo pode! Rebeca, beijo pode! Pega! Rebecona! É a Rebecona! É a Rebecona! É a Rebecona! Pode! Pode! Jogar no lixo! Isso aí!